Olá, o tema do vídeo de hoje é o que você pode esperar do seu cônjuge, tá? Muitas vezes a gente acaba vivendo com o nosso cônjuge, pode ser ele, marido, esposa, namorado, namorada, ficante, qualquer título que você queira dar pra isso, tá? Mas o que esperar dele? O que a gente deve esperar da outra pessoa? Às vezes a gente acaba caindo num marasmo e não sabe muito bem o que tá acontecendo, se tá evoluindo o relacionamento, se não tá. Tá? Independente do momento onde você tá vivendo o seu relacionamento, a verdade é que você não deve esperar nada do seu cônjuge, tá? Por quê? Esperar algo de outra pessoa é criar uma expectativa. E essa expectativa, ela não é real, ela não tá condizente com a realidade, porque a outra pessoa nem sabe que você tá esperando aquilo dela, tá? Ela não entende a sua expectativa, porque quem tá sentindo ela dentro de você é você mesmo. Então a primeira coisa é não esperar nada do seu cônjuge dentro do relacionamento. A segunda coisa é você dar o seu melhor. Então se você acredita que precisa ter alguma mudança dentro do seu relacionamento, começa por você. Tudo que você gostaria que a outra pessoa fizesse, começa a fazer você de diferente, tá? Então se você gostaria que a outra pessoa te convidasse mais pra sair, convide mais ela pra sair. Se você gostaria que a pessoa mudasse um tipo de comportamento, muda o seu comportamento primeiro. Sempre por exemplo. Dessa forma a gente vai conseguir ver se existe uma real vontade de mudança da outra pessoa, ou seja, você muda não pra ficar esperando que a outra pessoa mude também. Mude por você, pela sua vontade, pelas suas expectativas, tá? Da outra pessoa a gente não deve cobrar nada, porque é o momento dela. O que você pode fazer, se fizer sentido, é você mudar primeiro, porque isso vai mostrar um ímpeto de mudança e de vontade de alterar aquele relacionamento que talvez esteja num momento ruim ou num marasmo. E aí você compartilhar com ela os seus sentimentos, tá? Fez as mudanças, não esperou nada em troca, e aí começa a compartilhar com ela os seus sentimentos, né? Dividir realmente e falar o que você acha do relacionamento, se existe alguma possibilidade de mudança da outra pessoa, se a outra pessoa também tá sentindo isso, ou se é um sentimento seu, tá? Esse compartilhamento vai fazer com que vocês comecem a alinhar as suas intenções. Então se existem intenções divergentes e não compartilhadas, não tem como um saber o que o outro quer, tá? Então quando a gente começa a conversar, a gente começa a alinhar as nossas intenções. E com intenções alinhadas, muito provavelmente, os conflitos, eles diminuem e as pessoas começam a caminhar pro mesmo lugar. Ou simplesmente vocês vão ver que tem intenções diferentes, e aí cabe a você e a outra pessoa decidir se essas intenções, elas são mais importantes do que manter o relacionamento, ou não. As intenções individuais de cada um tem que ser mais importantes do que o relacionamento. Ou até mesmo, por exemplo, mesmo com intenções individuais, manterem o relacionamento saudável e cada um seguir o seu caminho dentro das suas intenções particulares. Mas continuando com esse relacionamento amoroso, tá? Não existe caminho certo, não existe caminho errado, existe o que faz sentido. Essas dicas que eu dei é pra que a gente possa testar e começar a mudar através do exemplo, que faz com que as outras pessoas se inspirem, ao invés da gente julgar o que a pessoa tem que mudar, o que a gente acha, o que a gente deixou de achar, ou o que devia ser feito por você ou por ela. Enfim, remoer o passado. Isso não adianta em nada, ok? Então, o resumo das minhas dicas é, muda o presente e investe no futuro, ok? Sem criar expectativas. Até o próximo vídeo, gratidão!